Eu achei interessante, a Energiza, que é a distribuidora de energia elétrica do Tocantins, ela fez uma pesquisa sobre a satisfação do cliente. Vamos ver o que aconteceu? Com o péssimo desempenho motivado principalmente por uma queda brusca de confiança e dissatisfação do consumidor tocantinense, a Energiza ficou de fora do Prêmio de Qualidade 2020. A empresa havia sido premiada nos últimos dois anos por ter melhorado esses índices em 2018 e 2019, mas dessa vez a situação foi totalmente inversa. É que a Energiza aparece entre as piores concessionárias de energia elétrica do Brasil, o que demonstra falhas na gestão da empresa, principalmente no Tocantins. Conforme a pesquisa, o índice de satisfação ao cliente despencou 14,4%, saindo de 64,9% em 2019 para 55,5% no ano passado. Entre 52 concessionárias, a Energiza ficou na 42ª posição, entre as piores, por não ter alcançado o percentual mínimo de 60 pontos percentuais. E aí E aí